São Paulo tem uma dívida muito grande com a União. A presidenta Dilma honrou o compromisso com prefeitos e governadores e remeteu para o Congresso Nacional uma lei complementar que altera as condições de pagamento dessa dívida, sobretudo o indexador da dívida, que é o índice pelo qual a dívida é reajustada, a taxa de juros, para que todo mundo entenda. Ela mudou essa taxa de juros, na minha opinião, de forma benéfica para todos os estados e municípios, mas particularmente para São Paulo, que é a cidade mais endividada hoje. Nós devemos 200% da nossa arrecadação. É um valor exorbitante que impede os investimentos na cidade. Então, um capítulo são as parcerias com o governo federal. É trazer dinheiro novo para São Paulo. Que é de São Paulo. Nós não estamos aqui pedindo favor para a União. É de São Paulo. E o outro capítulo é a renegociação da dívida, que também não é favor. Nós não podemos pagar para a União um juros superior ao que ela própria paga para rolar a sua dívida no mercado. Porque ela está enriquecendo as nossas custas. Se eu pago 15 para a União e ela rola a sua dívida por 8, ela está ganhando 7 em cima de um ente que supostamente precisa da ajuda da União e não favorecer a União. Essas duas agendas são as agendas prioritárias do ano para recuperar a capacidade da cidade de investir, renegociar a dívida e estabelecer as parcerias com o governo federal e com a iniciativa privada. Agora, essa alteração, prefeito, depende do Congresso Nacional, então, né? Do Senado e da Câmara. Depende e eu vou acampar em Brasília. Assim que iniciarem os trabalhos legislativos, eu pretendo ter uma conversa com o presidente da Câmara, presidente do Senado. E eu tenho certeza que haverá uma mobilização de governadores e prefeitos em proveito desse projeto. Para nós, é essencial que ele seja aprovado em 2013. Vai nos dar um fôlego importante para retomar investimentos, mas no volume necessário para São Paulo respirar. Não adianta o investimento hoje na cidade de São Paulo, por habitante, é metade do Rio de Janeiro. Nunca aconteceu isso na história de São Paulo. Nós sempre investimos mais por habitante do que todas as cidades do Brasil. Hoje, nós estamos investindo a metade da cidade do Rio de Janeiro per capita. Você pega o total de investimento e divide pelo número de habitantes. Então, não é razoável, por isso que a cidade está sentindo isso. Na verdade, esse mal-estar que às vezes a gente sente é fruto da falta de investimento público. Então, é a retomada dos investimentos que vai fazer São Paulo se reencontrar com o seu padrão de desenvolvimento habitual. Nós, realmente, representamos muito para a economia nacional. Então, esse vai ser o discurso também do prefeito de convencer o ministro Mantega, imagino. Me ajuda aí para eu te ajudar puxando a economia. É mais ou menos esse o discurso? Olha, não há contradição entre o desenvolvimento nacional e o desenvolvimento de São Paulo. Para você ter uma ideia, às vezes o ouvinte não tem a percepção da grandeza da cidade. Eu não estou nem falando da região metropolitana. De cada R$ 8,00 produzidos no Brasil, um é em São Paulo. Se for levar em conta a região metropolitana, de cada R$ 5,00 produzidos no Brasil inteiro, um é na região metropolitana de São Paulo. Então, a união depende do desenvolvimento de São Paulo para fazer o PIB crescer. Então, não há... Aí é uma troca, é uma via de mão dupla, como você falou. Nós puxando, sendo o carro-chefe do crescimento e recebendo também os investimentos que são de direito de São Paulo.